Olha que borboleta linda, entrou aqui em casa agora Olha Olha Chega todo arrepiado aqui, porque é uma borboleta bem bonita E grandona, sabe? Com dois olhões assim Deixa eu ver se ela vem Deixa eu ver se ela vem Cada luz Tem gravações pra vocês No dia do seu casamento Na igreja eu vou entrar correndo Irmã, eu sempre falei pra você Que não confiasse nele Que ele sempre tinha outros Mas você tinha que ter me dito antes, sua vaca A outra é você Combinemo, eu e a Josona Não, Combinemo não existe Combinemo é mistura de Combi com Neimo Entendeu? O homem tá rindo de quê? O que foi que eu disse? Não, Deus é disso Não, Deus é disso Olha que borboleta linda, que entrou aqui em casa agora, é bem grandona, olha. Diga. Gente, olha cara, estava aqui deitado, olha, caramba, olha, parece um olho, meu Deus, olha, nunca vi não, aqui dentro não. Aí eu fico me perguntando, como isso aqui não foi desenhado ou escrito? Sabe por quê, né? Ela veio aqui agora, nunca entrou assim. Sabe? Não parece que é real isso aqui. Mas você vê, tem formato de um olho. E é um dia assim que eu estou muito, muito triste. Muito triste. Muito triste, muito triste mesmo. E aí E aí Amém.